mas na situação que o Vila está, esse dado aí não dá, não dá, não tem como não adianta, não tem condição se tentou de um jeito e não deu, vamos tentar de outra maneira vamos tentar de outra maneira que traga o Igor de volta se for preciso, porque pelo menos ele conhece mas assim, você tem que estar com condição para o cara o Igor o time que você tem é esse vamos trabalhar, eu gosto de dizer vamos tentar trabalhar com a molecada da base porque não tem dinheiro para contratar tem um moleque bom hein bicho tem, tem, tem uma molecada boa não sei se você lembra o Vila foi vice campeão brasileiro sub 23, perdeu a final para o Ceará, uma coisa que eu não acreditava na verdade foi até meio esquisito isso, eu estava até internado na época com Covid, eu estava internado e eu lembro que o Vila tinha vencido o primeiro jogo por 2x0 e perdeu a final de 3x1 e depois acho que perdeu nos pênaltis parece eu não acreditei eu falei, não, não tem lógico o Vila perdeu esse campeonato você tinha uma molecada excelente muito boa e o que aconteceu o Vila não usou esses meninos e mandou esses meninos para o Grêmio Anápolis que foi campeão em cima do Vila dentro do Oba a maioria da molecada que jogava no Grêmio Anápolis era do Vila ou seja, nós emprestamos a peixeira para o cara matar a gente é, é, ué E aí é, cura e teve e teve tudo es, tudo